Ah, salve aí rapaziada, mais um vídeo, mais um escape na motocar Agradecer se você que tá inscrito no canal, se você que não é inscrito, se inscreve, deixa o like, vai no Instagram, deixa o comentário Tudo aí que tiver que fazer aí, ó, os contatos, tá tudo na descrição, entendeu? Tô perguntando aí como é que faz pra comprar, vai na descrição do canal aqui, ó, vai tá toda a bagaceira aí, ó Instagram, WhatsApp, tudo aí pra você ligar e entrar em contato com nós Tamo aqui na Praia Grande, quem quiser vir também, ó, sei que é de São Paulo, da região aqui, ó Tamo aqui na Praia Grande, é só você ligar, vou deixar o número na descrição também Se você me liga a agenda, pode fazer o escape 2 em 1 Também com a 150 carburada, deixa eu mostrar aqui 150 carburada, ó, o escape da 150 2014, tá? Esse escape já veio na moto, tá? O camarada veio lá de... Essa cidade aqui, o senhor mesmo? Carapicuíba? Carapicuíba É isso aí, veio lá de Carapicuíba e já veio com o escapamento Então quem quiser colocar o escapamento da 150 2014, tem que trocar aqui o bacalhau, tá? A gente, se for vender esse escape pra colocar nessa moto, a adaptação é por sua conta A gente só vende quando você vier com a moto, dá pra colocar Mas se for pra enviar a adaptação, você tem que fazer aí, entendeu? É isso aí Então fizemos o escape 2 em 1 nela É um escapamento original Honda Porém esse escape tá polido Então você pode ver aí que ele tá meio amarelado É porque esse escapamento é inox Pessoal pergunta muito sobre cromar Esse escapamento da 150 2014, ele não croma Só faz o polimento aí, ele é inox Com o tempo ele vai ficar meio amarelado aí, pra você ver, ó Então fizemos o escape 2 em 1 Vou funcionar aqui pra você ver como é que tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí E outra coisa, se você não quiser que corte a gira na sua moto, não precisa nem tirar Vamos fazer o 2 e 1 nessa aqui também, ó, montadinho aqui, ó, deixa eu mostrar só o rabetão como é que tá Imagina a situação aí pra você ver, moleque, será que derrete? Hã? Dá só um pouquinho, acho que foi o cachorro que mordeu ali, hein, cara? É isso aí, salve, rapaziada